O objetivo é identificar motos em situação irregular, uma vez que o veículo tem sido o mais empregado pelos criminosos em ataques na capital. As ações iniciaram na manhã desta segunda-feira, dia 7 de junho, no centro da cidade. No período da tarde, os policiais montaram uma barreira de fiscalização na rua Professor Manuel Belém, no Conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, local onde motocicletas foram vistoriadas. De acordo com o tenente Raimundo Praia, representante do batalhão, os pontos de fiscalização da Operação Marfim são escolhidos a partir das orientações do sistema de inteligência. Muitos meliantes se utilizam das motocicletas, justamente essas abordagens em motos, sem contar a documentação, a habilitação e a documentação da motocicleta também. A maioria das vezes que a gente pega muito é moto adulterada, com chassi adulterada, e tudo isso a gente está conduzindo para o parqueamento do Detran. 3 5 7 7 8